Primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez a Associação Comercial, através do nosso presidente Sérgio Rezzi, que nos dá essa oportunidade e o SEMEC que nos convidou para que nós pudéssemos fazer esse bate-papo com os nossos associados e quem quiser participar conosco. Então agradecer a Leila Rovela Escordimália, que é a presidente do SEMEC. O SEMEC é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura aqui de Sorocaba. Então obrigada Leila. Obrigada Nancy, Nancy é uma conselheira do Conselho do SEMEC. Então obrigada Nancy por estar aqui no seu tempo tão precioso, ainda mais agora que o prazo do imposto de renda é no final do mês. Então eu sei que é bastante corrido para você, mas os nossos agradecimentos com muito carinho. A Associação Comercial e o SEMEC agradecem a você. A Nancy é professora universitária, contadora e proprietária da Batistela Contabilidade. Então vamos lá. O tema de hoje que a gente estávamos conversando, por conta que é o momento do imposto de renda, nós vamos conversar um pouquinho sobre o imposto de renda pessoa física. O imposto de renda pessoa física, deixa eu só chamar antes um pouquinho a Carla, porque a Carla, ela faz um trabalho super interessante na Associação Comercial e às vezes vocês não sabem ou a gente às vezes está precisando e não conhece. Carla, fale um pouquinho do seu trabalho na Associação, por favor, querida. Então boa noite a todos. Então na Associação Comercial eu sou a consultora responsável pelos produtos da Boa Vista SCPC e o nosso carro-chefe na Boa Vista são as consultas para análise de risco e crédito. Então para que as empresas possam consultar CPFs e CNPJs dos seus clientes. Mas esse não é o único produto que nós temos. Nós temos também produto para prospecção de clientes, de maneira segmentada e direcionada. Nós estamos falando muito fortemente do cadastro positivo, que é uma lei que já está em vigor e anda acompanhando também a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela não é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela está em vigor com a lei, né? Está incomplente com a lei. Também temos produto para recuperação de crédito e além da negativação, nós temos o serviço de recuperação de crédito pela Associação Comercial. Ô Carla, esse cadastro positivo as empresas são obrigadas a fazê-lo? Me parece que houve algum... Fala. Toda empresa que concede crédito para o seu cliente, seja através de uma mensalidade, por exemplo, as empresas de contabilidade têm uma mensalidade que os seus clientes pagam. Então ela é uma fonte do cadastro positivo. E segundo a lei complementar 166 de 2019, toda empresa que concede crédito, ela é fonte e precisa passar as informações para um dos quatro gestores de banco de dados. Entendi. É isso aí. Então, obrigada, Carla, por contribuição. Bom, então vamos lá para o nosso tema principal, que eu chamei a Carla, eu acho isso muito interessante e às vezes as empresas não estão sabendo dessa situação, não é verdade? Bom, o imposto de renda pessoa física, para algumas pessoas ele traz um desconforto muito grande, porque é muito delicado, né? E o que mais a gente preza, ou a gente mais tem medo é do leão, né? Que a Receita Federal, ela é bem criteriosa para todos esses passos, né? Todas essas informações, eles estão cruzando todas as informações, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, Denise, você faz imposto de renda? Não, eu não faço imposto de renda, apesar da minha formação ser contadora, eu sou voltada para a área de departamento pessoal. Então, eu preparo, né? Na realidade, o informe de rendimento, ele sai do departamento pessoal, logicamente de banco, de outros lugares, e aí vai compor o imposto de renda. Por isso que às vezes nós precisamos, Nancy, eu acho que agora todos dependentes têm que ter CPF, né? Então, assim, a busca nossa por todas as informações corretas, a gente faz para que a gente possa integrar. Então, quando eu faço o informe de rendimento para o meu colaborador, o empregado, o dono da empresa, eu já passo uma outra informação para a DIRF, então eu passo a mesma informação para a Receita Federal. E aí a Nancy, o contador, vai fazer a sua declaração. E aí, essa triangulação, aonde a Receita vai casar todos os dados e mais outros aí, porque a Nancy, ela vai explicar um pouquinho. Até eu estava vendo alguma legislação e eu falei, Nancy, a lei do imposto de renda é a lei do decreto 3 mil, né? Ela falou, nossa, você está atrasada. Então, falhei um pouquinho, Nancy, sobre o imposto de renda. Vamos lá. Boa noite para todos. Então, vamos falar sobre esse tema, né? Que é uma obrigação nossa, né? É uma obrigação de todos os contribuintes, né? Então, a lei, ela foi regulamentada em 2018. Esse decreto que a Denise falou, ele é antigo. E ela foi costurada, ela foi, porque, na verdade, o imposto de renda e todos os impostos, eles não são estáticos, né? Então, a cultura vai mudando, a legislação, a Receita Federal coloca uma norma, depois o contribuinte verifica as mudanças e ele exige também outros regulamentos, outros direitos vendo na Constituição. E daí vai se remendando, alguns contribuintes entram na Justiça e daí a Receita Federal muitas vezes perde, muitas vezes ganha e daí fica um trâmite julgado, daí é direito de todos, então ela tem que regulamentar. Então, isso foi feito em 2018, né? Na lei 9.580, tá? Então, a gente vai falar dela agora. Então, eu acho muito legal essa forma de comunicação. Agradeço a Max, a Leila, a Denise, né? Todo mundo, porque essa forma, a pandemia, ela trouxe pra gente uma disseminação de conhecimento. Tá todo mundo colocando o que sabe, eu não sei tudo, mas eu faço imposto de renda há mais de 20 anos, né? Então, eu tenho bastante prática. E essa disseminação, né? Todo mundo trocando conhecimento e se tem alguma coisa, né? De bom, se pode falar isso, né? Que eu acho que é muito fácil, né? Mas, ela trouxe essa troca de conhecimento, então é muito legal. Então, o imposto de renda, ele começou lá na Inglaterra, né? Então, teve a... E daí veio para o Brasil, né? Então, o Brasil chegou aqui em 1922, então o imposto de renda é bem velho, tem quase 100 anos, tá? E é um imposto que a gente pode, ele é flexível, tá? É um imposto que não é engessado. Então, tanto o destino dele também não é engessado. Então, todo o dinheiro que o governo arrecada do imposto de renda, ele cai num bolo e pode ir para a educação, saúde, ele não tem o destino certo, tá? Então, eles estão querendo fazer a reforma e é um dos impostos que é mais fácil fazer a reforma. Por quê? Porque ele pode mudar quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E eles têm sempre esse exercício de mudança. De distribuição. De distribuição também, né? Tanto de legislar como de distribuir, né? Então, a gente fala, a gente pensa nesse bendito imposto de renda, né? Sobre a renda em abril, né? Agora, por causa desse problema que a gente está conversando agora em junho. Mas a gente tem que pensar ele mensalmente. Não é um imposto, ele tem que ser olhado mensalmente. Porque agora, se vocês forem olhar na declaração, eu falo com as mãos, né? Italiana, daí não sei onde põe as mãos. Então, se você olhar na declaração, está escrito lá. Declaração de ajuste. Então, agora, esse momento que todo mundo pega documentos e olha para trás, a gente tem que olhar 2019, né? A gente vai fazer agora, referente ao que aconteceu com a minha renda e com o meu patrimônio em 2019. Mas daí já foi, né, Nancy? Aí já foi. Se tiver que acertar alguma coisa, já foi. Então, a gente tem que pensar durante o ano, né? Tanto nas deduções, nas possibilidades de deduções. Não esquecer de pegar recibo de médico, dentista, fisioterapeuta. Eu vendi algum bem, né? Então, assim, o imposto de renda, ele tem que ser olhado todo mês, não digo. Mas ele tem que ser, ele tem que ter de conhecimento o que eu pago. Ter de conhecimento desse imposto sobre a minha renda e sobre o meu patrimônio, né? E, então, a gente, vamos falar assim, eu dividi, né? O que que eu, o tema, né? O que que a Receita Federal quer saber do seu patrimônio e da sua renda, né? Então, é um imposto que eu pago tanto como patrimônio quanto a renda. Então, tem... Eu esqueci que eu tinha uma reunião. Então... Ai, eu vou ficar ouvindo. Então, sobre o patrimônio, né? O que que a Receita quer abocanhar sobre seu patrimônio? Então, ela quer saber se você teve ganho, né? Ganho de capital. Então, eu comprei um terreno, eu comprei um carro, eu comprei um bem... Um bem móvel. Imóvel, pode ser imóvel ou móvel. Eu comprei um bem, né? E eu, na hora de eu vender, o que que aconteceu? Eu tive um ganho. Então, eu comprei um terreno e depois de dois, três anos, ele vale mais. Mas por que que ele vale mais, né? Se esse valor não fui eu que coloquei, eu não reformei, eu não fiz o muro, eu não fiz a calçada. Se foi um benefício da cidade, se foi fizer um shopping do lado, a cidade melhorou, ele vale mais. Porque a cidade é uma cidade boa. Os imóveis, né? Eles se valorizaram automaticamente. Ganho de capital. Mas não é o capital que você pôs no seu bem. Por exemplo, uma reforma de uma casa, né? Então, você comprou uma casa, você reformou a casa e você vendeu por um valor maior. Então, essa valorização desse bem, ele quer abocanhar um pouquinho, tá? E tem isso aí. Nancy, deixa eu perguntar uma coisinha aqui que estão perguntando. Como é que... Não, pode deixar, tá aqui comigo. Pra eu poder comprar alguma coisa, eu não tenho dinheiro, por exemplo. Você tá falando primeiro do patrimônio. Mas como é que eu justifico, por exemplo, uma compra de alguma coisa? Você vai falar sobre isso? Eu não tenho renda. É. Então, é uma coisa que o governo também fica... É uma coisa que as pessoas mais caem em malha fina, né? É a valorização patrimonial. Eu não tive renda suficiente para aquela valorização do meu patrimônio. Seja na compra, como a Denise falou. Comprei uma casa, eu valorizei meus patrimônios, né? Tanto é que os deputados, os políticos e tanto qualquer contribuinte, eles pegam dessa forma, né? Se tem algum indício de sonegação, alguma renda ilícita, né? Por exemplo, agora, eles compram muitos bens com, por exemplo, valores altos e declara valores baixos, né? Então, o governo, se ele for analisar, ele sabe. Falou assim, nossa, lá tá valendo, aquele terreiro tá valendo 400 mil reais e você comprou por 100. Também é um indício. Eu não tive a valorização, né? Mas também é um indício de sonegação. Então, eu tenho que ter o bem, eu tenho que ter a renda para justificar a compra dessa casa. Se eu não tiver, é problema, é sonegação e, enfim, é crime também. Então, o governo, ele fica de olho nesse... Ele quer abocanhar um pouco do imposto, desse ganho desse capital, que não foi vocês que fizeram esse ganho, não é da sua renda, não é do seu esforço, não é do seu empréstimo, de uma venda de um outro bem, né? É da valorização. Então, as pessoas ficam indignadas, mas o governo abocanha 15% dessa valorização, desse ganho desse capital que não teve injeção do seu capital. Nancy, e como que a gente avalia essa majoração, por exemplo, do patrimônio? Quando que eu vou descobrir, por exemplo, que a minha casa que valia 10, mas que houve benefícios, vale 30? É você, o contador, que avalia? Quem é que avalia isso? Então, na verdade, na declaração do imposto de renda, você comprou uma casa, você tinha renda, você tinha onde justificar, tirou o dinheiro do banco ou vendeu, enfim, você tinha renda, você comprou um bem. Aquele bem, se você reformou o bem, se você fez benefícios que o bem, ele vale mais, né? Então, e você vendeu aquele bem por aquele valor, não existe onde falar de ganho de capital, não se fala em ganho de capital. Mas quando você, existe uma valorização da cidade, quer dizer, eu comprei minha casa, está declarada lá por 400 mil reais, eu não posso ficar valorizando, antigamente fazia isso, todo mundo, todo ano, ah, tem a inflação, coloca um pouquinho mais, ah, minha casa está valendo tanto, coloca aí. Mas como que eu vou colocar, vou ajustar o valor se eu não tenho nota fiscal de reforma? Então, não pode, é proibido. Você tem que pagar imposto. Não sei se eu fui clara, Adê, pra você. É, mas quando a gente faz o imposto de renda, na realidade, ou quando a gente compra, por exemplo, uma casa, e é a valorização, normalmente a gente fala, a gente conversa sobre essa valorização. Lógico que não é bom colocar a valorização sem ter a comprovação da nota fiscal, né? Entendi, acho que é isso. É isso. Então, quem vai valorizar? Você falou, quem vai valorizar? É o corretor, porque o corretor sabe que aquele bairro, ele está melhor do que o outro, né? Enfim, o corretor, ele sabe avaliar. O contador, ou quem vai fazer a declaração, que não precisa ser só contador, né? Conhecendo a legislação, qualquer pessoa, né? Ele só pode colocar, porque, na verdade, o imposto de renda é caixa, é dinheiro, é renda, né? Então, tem gente que fala assim, ai, Nancy, não põe esse terreno, nem passou para o meu nome ainda. Não interessa. O leão quer saber de dinheiro, de caixa. Ai, eu comprei, eu vendi esse carro, Nancy. Mas o cara não passou para o nome dele ainda, o Detran nem sabe. Não interessa. O dinheiro entrou na sua conta, você é obrigado a declarar. Então, quando a gente fala de imposto de renda, de leão, é regime, a gente fala assim, regime de caixa, tá? É dinheiro. Se eu paguei, é seu. Não interessa se não está no cartório no seu nome. Você não legalizou no cartório, você não legalizou no Detran. Mas se eu comprei uma coisa, é sua, paguei. Tem como provar? Tem as transações nas instituições financeiras, né? Nos bancos? É seu. Tá? Então, é uma coisa um pouco equivocada que a gente também tem que ter esse olhar, tá? Agora, tem isenções, por exemplo. Você só tem uma casa. Ela vale uns 440 mil, né? Nesse valor de venda, ela vale 400, mas eu comprei ela, ela estava 100 mil reais. Mas é seu único bem? Ah, é meu único bem. Nos últimos cinco anos, eu não fiz nenhum negócio de compra e venda de bens, de... Não. Então, aquela pessoa que só tem o bem na vida inteira pode ter esse ganho de capital e o governo não vai querer abocanhar esses 15%, tá? Gente, tá. Nancy, só pra colocar aqui que eu havia, Nailada, esquecido. Pode perguntar durante a nossa, da apresentação da Nancy, no chatzinho, a pergunta que eu vou colocando pra ela, tá bom? Então, nós temos uma outra pergunta aqui, mas em caso que não houve movimentação de dinheiro, como ela, acho que ela quis dizer, ela compra uma casa, alguma coisa e não tem movimentação de dinheiro, mas ela pode ter uma herança, uma doação, um empréstimo, pode ser? Pra justificar, por exemplo, uma compra? Porque também não tem naquele limite que o governo fica sabendo de tudo da nossa conta? Como é que é aquele negócio lá? Ele vê até que valor ele vê a nossa conta? É, independente do cruzamento de informação, do que o banco, do que ele quer saber, porque a gente não pode falar que teve um empréstimo de alguma pessoa e não teve, né? Por exemplo, se eu peguei dinheiro, alguém emprestou de mim mais, acho que é isso que você quer saber, que ela perguntou, alguém empresteu pra mim mais do que 30 mil no mês, eu preciso falar receita, eu recebi isso daqui em dinheiro. Então, a gente tá falando que não, eu não recebi o dinheiro via instituição, eu recebi de outra forma. Eu posso receber de outra forma, mas que outra forma é essa? Foi em dinheiro? Tá, então eu tenho que avisar o governo que eu recebi mais do que 30 mil reais em espécie, eu tenho que declarar, né? Ah, tá. Então, mesmo doação e herança, ela coloca aqui. Mesmo doação ou herança, mesmo doação ou herança. Então, eu posso receber uma doação de, ah, eu recebo, porque pra justificar, quer dizer, eu tenho que receber mesmo, porque se eu vou reformar a minha casa, eu vou ter que ter nota fiscal, né? Então, as pessoas, elas faziam, tinha uma cultura errada, por exemplo, empréstimo, ah, eu não declarei essa casa, esqueci de declarar, eu vou declarar agora, mas eu não tenho dinheiro, minha renda tá pouca, como que eu vou, de uma hora pra outra, aparecer uma casa na minha declaração, né? Como que eu vou fazer isso daí? Então, as pessoas falavam assim, ah, Denise, fala que você me emprestou, tá sobrando aí na sua declaração, fala que você me emprestou, né? Então, agora, não pode, né? Não pode, porque eu tenho que fazer esse DME, essa declaração, se for via caixa, não é via instituição, e eu não vou ter nota fiscal pra justificar a reforma da minha casa ou a compra da minha casa. Então, assim, o certo é retificar as declarações anteriores e colocar essa casa na época que eu vendi, com a renda da época, né? Então, o certo é assim, né? Entendi. Então, e você pode até, não precisa ser, ah, Nancy, muitos anos, retifica, coloca hoje, coloca a verdade, coloca certinho, coloca esse imóvel, escreve no corpo, olha, eu comprei essa casa muitos anos atrás. Se a receita vir atrás, você retifica, porque não é uma mentira, na época eu tinha dinheiro, eu comprei, eu só não declarei, nesse caso, né? Então, as coisas são amarradas. Hoje em dia, a gente não pode, por exemplo, ah, vou pôr empréstimo na declaração. Se eu não pago, vira doação, né? Ah, então, você não tá pagando, você não tá devolvendo, você não vai devolver, eu vou inventar o empréstimo, mas eu nunca vou devolver. Então, daí é doação. Doação acima de 60, esse ano, né? 2.500 o FESP, todo ano ela muda. Então, esse ano, o ano de 2019, do 67 mil reais, você pode receber de doação, e você é isenta de imposto de renda, e você é isenta de TCMD, tá? Mas, se for ver instituição, bonitinho, certinho. Quando você fala instituição, é banco, é isso? Qualquer tipo de banco, aí ele tem como comprovar essa transação financeira. Entendi. Tá, então, assim, tem o, a Adriana tá perguntando assim, boa noite, então, herança acima de 30 mil, entrou no banco, devo declarar, certo? Sim, herança, é que cortou, Denise, as doações, herança é uma doação, tá? Isso. Entra na parte de isenção, ela é isenta de imposto de renda, desde que não ultrapasse 2.500 o FESP, que dá 67 mil reais. Ah, então o limite é 67 mil, tá bom. Dá pra ser isento. Tá certo, entendi. Tá bom. Então, é, vamos lá. Então, tem isenções, você não tem uma única casa, eu tenho até 440 mil, eu não pago, mesmo tendo ganho de capital. Por exemplo, bens pequenininhos, de pequeno valor, né? Bens até 35 mil, pode ter ganho de, comprei uma moto de 10, vendi por 30. Tá, teve ganho, não teve ganho? De 20 mil reais, mas não paga, porque bens de pequeno valor, até 35 mil não pago, tá? Tem outra regrinha, tem algumas regrinhas também, por exemplo, eu comprei uma casa por 100, tô vendendo por 1 milhão, né? Mas se eu for, em 6 meses, comprar um outro bem, né? Eu não pago ganho de capital daquele bem, se teve essa troca em 6 meses. Então, tem algumas exceções, tá? A pagar esse imposto sobre o meu ganho de capital. Agora, queria falar um pouquinho sobre a renda, né? Então, o imposto de renda, ele é dividido em 3 formas de imposto sobre essa renda, né? A primeira são os rendimentos tributados, que esse eu vou ajustar agora. Esse rendimento, o que são rendimentos tributados? São do trabalho, é o salário, é o prolabore, é pensão, se você é separada, recebe pensão, ou pensão de falecido, né? Aposentadoria. Então, todas essas rendas, né? Ela é tributada, tá? Só que também tem isenção, se o valor é até 28 mil reais, aí eu sou isenta, eu não pago imposto de renda, tá? E agora é a hora de ajustar. Então, como eu falei, divide em 3. A tributada, a isenta e a exclusiva. Então, essa que é a tributada, que é a renda desse trabalho, que eu falei pra você, aposentadoria, salário, esta que agora é o momento de fazer os ajustes. Então, agora, em abril, junho, nesse ano, a gente vai ajustar. O que é esse ajuste? É falar assim, olha, eu recebi mais do que 28 mil de salário, de pensão, seja o que for, mas eu tenho bastante despesa médica, eu tenho plano de saúde, então agora é a hora de ajustar, né? Então, a gente vai colocar todas as possibilidades de deduções, né? Deixa eu perguntar, a Bianca também perguntou o seguinte, ela recebe, ela não colocou ela, né? Mas recebe uma pensão alimentícia, que somada ao salário formal, ultrapassa a renda, para a obrigação de imposto de renda que você comentou, do limite. Aí, somando as duas, ultrapassa. Ela tem que declarar quando ultrapassa essas duas rendas, é isso? Ih, travou. Daqui a pouco ela volta, eu acho. Bom, aí ela pergunta assim, a Bianca. Deixa eu mandar aqui um WhatsApp para a Nancy, que ela está parada lá. Pera aí. Vamos ver se ela volta. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá me ouvindo, Ana? Voltou? Nancy? Ixi, acho que ela sai... Ah, Nancy, voltou? Parou, não sei, não escutei. Parou mesmo. Então, deixa eu fazer a pergunta novamente, para você entender. Ela quer saber assim, a respeito da declaração de uma mulher que recebe a pensão alimentícia, somada ao salário que ela recebe, ela tem a obrigação de entregar imposto de renda. Aí ela complementa. Desculpa. Se essa mãe pode incluir o filho como dependente, ou o pai é quem vai colocar a criança na declaração dele. Vamos lá. Então, assim, quando é pensão, você recebe a pensão, então você tem a guarda da criança. Então, ele é dependente seu, né? Então, você coloca... Você pode fazer de duas formas. Se a pensão da criança e mais o seu salário ultrapassar os 28 mil, ou você for pagar mais, você pode fazer uma declaração só para ele, né? Com o CPF dele e colocando a pensão só para ele, tá? Agora, se somando, não tiver IR a pagar, você coloca ele dependente e coloca a pensão dele, né? Na sua declaração. Depende da vantagem, né? Marido e mulher a gente pode fazer junto, a gente pode fazer separado, tá? Não tem obrigação de fazer junto. Só quando é marido e mulher, a gente tem que ter uma preocupação na parte dos bens, né? Se eles são casados em comunhão total de bens, todos os bens é dos dois, é do casal. Então, a gente pode escolher por todos os bens na declaração de um ou todos os bens na declaração do outro ou divide todos os bens, conta bancária, tudo 50% para cada um, tá? Então, eu aproveitei e falei, lembrei de outra coisa importante. Nancy, tem outra pergunta aqui. Tá. No caso ainda dessa mulher, que na realidade teria que estudar um pouco mais, melhor o caso dela do que indicar, mas o pai é quem vai colocar a criança na declaração dele e depende desse acordo aí que você está comentando, que pode fazer uma declaração só para a criança, né? Aí ela falou assim, então, a pensão não vai no campo de isento, mas a pensão não é isenta, né? A pensão não é isenta, não. Então, no caso... A pensão não é isenta. É porque... Mas só vai pôr a pensão, quem tiver água, só vai pôr a pensão, se a pensão... De quem é a pensão? Se é sua, você vai pôr na sua, é tributada. Se a pensão é do filho, você tem que colocar na declaração de quem vai colocar ele como dependente, que é quem tem a guarda, né? Né? A Erika tá perguntando assim, sou registrada na carteira de trabalho e também tenho MEI, devo fazer uma para o CPF e outra para o CNPJ? Uma declaração para o CPF e uma outra declaração de pessoa jurídica? É o MEI, o MEI tem uma pegadinha, o governo foi bonzinho com o MEI, o MEI é muito bacana para algumas coisas, né? Paga-se pouco tributos, mas na hora do IR tem que ficar muito esperto com o MEI, tá? Por quê? Porque o MEI é uma jurídica, então você tem que fazer a declaração do MEI de jurídica. Então você vai colocar o quanto esse CNPJ, esse MEI emitiu de nota ou que ele teve de receita, ele não é obrigado a emitir nota, mas ele tem que declarar o quanto teve a jurídica de renda, de dinheiro, de trabalho dele com o MEI, ele vai declarar na jurídica. Desse valor, só é isento para você, pessoa física, dona dessa jurídica, dona desse MEI, só é isento, se for serviço, só 32%. O resto cai no tributado. Olha que pegadinha desse governo. O que você falou? Agora não entendi, não sei se... É o MEI. 32% do quê, né? Do faturamento do MEI. Ah, entendi. E vamos lá, o MEI é uma jurídica e depois é uma jurídica, tem o CNPJ, tem uma empresa, você paga o imposto, é pouquinho, você paga o imposto. Quanto que vem para a sua física, para o seu CF? Ah, tá. Então, você tem que ter esse olhar. Então, da jurídica, ela tem um faturamento. Quando cai para você, só pode ser isento, que você vai pôr lá no isento, se for serviço, só 32% e se for comércio, 8%. Então, tem uma pegadinha. Você fala, ah, é, Nancy. Então, do meu faturamento do MEI, vem para mim uma parte isenta e uma parte atributada? O certo é isso. A maioria não sabe, a maioria não faz. A gente não sabe se um dia vai ter problema, não vai ter, mas a lei, infelizmente, é desse jeito. Então, aquela pessoa que fatura os 6.000, 6.700 por mês, né? Vamos fazer a... É, quanto que é tributado? Dá 1.800, se for serviço, mais ou menos 1.800, né? Que você colocou lá, 32%. E é isento, o resto é tributado. Ah, o 70%, o 68% é tributado. Nossa, quem tá me falando aqui? Ou eu, a Giza, desculpe. Quero fazer uma pergunta sobre este MEI. Eu liguei meu microfone, porque eu tô... Eu não sei onde é o botão do chat, não sei lá. Então, por isso que eu... Ele tem meu microfone. Eu quero perguntar sobre o MEI. Tá, o Giza, tá muito ruim a sua ligação. Eu vou pedir pra Larissa falar com você. Ela explica pra você. E aí, quando é que é o chatzinho, se você não conseguir, você manda no meu WhatsApp, que eu faço a pergunta, porque a gente não tá te escutando. Tá bom? Tá bom, tá certo. Então, vamos lá. Porque é exatamente sobre esse MEI que eu queria fazer a pergunta, tá? Por isso que eu aproveitei e interrompi. Entendi. Não, tudo bem. Eu passo no meu WhatsApp aqui. Você tá escutando? Pode tentar. Tenta, Giza. Faça, Giza, então. Porque, assim, o MEI, ele já tem uma declaração anual obrigatória, que se faz no mês de maio. E nós já fizemos, inclusive. Quem tem MEI é obrigado a fazer uma declaração de faturamento no mês de maio. A minha pergunta é, esta declaração jurídica que você se refere pra quem tem MEI, é uma segunda declaração? Não, é essa mesmo. Ah, é a mesma. Então, eu não preciso fazer de novo. Não, o que eu tô... É, você não precisa fazer de novo. Mas, dessa declaração que você fez, você... Uma parte não ficou com a Giza, pessoa física, no CPF da Giza? Não, porque ela é exclusiva do MEI, inclusive no portal do MEI você faz. Fica todinha. Não, o Giza, não sei... Eu vou tentar trocar as palavras, ó. Você tem uma MEI e você entregou esse faturamento. Falou, a minha MEI faturou tanto no ano. Você fez isso? Isso mesmo. Desse faturamento, é uma jurídica, chama assim, o princípio da entidade, a gente fala assim na área contábil, é o princípio da entidade. Então, você é duas pessoas ao mesmo tempo, entendeu? A gente não pode confundir a identidade da jurídica com a identidade da física. Você entregou esse documento, você entregou essa declaração falando quanto a empresa faturou, certo? Desse valor, você vai pegar o seu imposto de renda pessoa física e colocar a parte que vai para a Giza, pessoa física. Perfeito. Então, não tem uma outra declaração pessoa jurídica para o MEI, entendido? É essa sim. Agora, a pegadinha que a gente tem que ter conhecimento, né? Eu nunca vi sanção, nunca vi punição, multa, nunca vi, né? Apesar que o MEI, ele tem o quê? Uns quatro anos, né, Denise? Sim. Mas eu nunca vi punição. Mas o certo, Giza, na lei, na íntegra da lei, você tem que pegar esse faturamento da jurídica, jogar lá uma parte isenta e uma parte tributada. Entendi. Transportar um X. Ok. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Nancy. Ana, tem uma outra coisa também, um outro detalhe. Para essas pessoas que têm dois rendimentos, seria melhor dar uma olhada mensalmente para poder fazer também a análise, se paga imposto de renda, se não paga, o que precisa fazer naquela ação, né? Porque, às vezes, não tem muitas despesas para colocar no imposto de renda e aí vai pagar bastante. Não é melhor fazer, então, mensalmente um carneleão? Como é que é isso? É, tem gente que tem várias fontes, né? Paga, que recebe, né? Várias fontes pagadoras, né? Então, uma fonte eu recebo ou da isenção, que é R$ 1.900, né, Denise? Isenção de imposto de renda, tá R$ 1.000? É, mais ou menos. É, mais ou menos. De uma eu recebo R$ 1.900, é isento, aquela fonte que está me pagando não me abocanha e erre, tô tranquila. Aí, recebo um pouquinho de outra, um pouquinho de outra. No mês, eu recebi R$ 10.000, que seja, né? Então, o que que acontece? Quando eu for fazer agora, o ajuste, como eu falei, agora eu vou compor, vai dar um imposto de renda muito grande para eu pagar, porque eu recebi de várias, uma abocanhou só 15%, mas se eu somar de todas, vai abocanhar lá os 27%, né? Que deduzindo tudo, nunca dá 27%, dá uns 22%, assim. Então, a gente tem que ter uma preocupação maior em relação à parte dedutível, né? Das deduções, ou fazer o que a Denise sugeriu, o mensalão. Ah, de vez eu pagar lá em abril, tudo de uma vez, eu vou pagando, eu vou adiantando, eu vou pagando agora, mês a mês. Chama mensalão, que fala o nome, né? Então, a gente, de vez a gente deixar para depois, a gente faz agora. Por isso que no começo eu falei, gente, imposto de renda não é anual. Eu ajusto anualmente, mas ele é mensal. Tanto é que se eu vendi a casa, comprei e tive ganho, eu não vou pagar agora. Eu vou pagar lá no mês que eu tive o ganho de capital. E quantas pessoas chegam... Ah, não se faz meu erro, eu tive ganho. Nossa, mas era para pagar lá atrás. Aí a pessoa paga com juros e com multa, né? Então... Entendi, tá bom. Fui clara. Tá ótimo, né? Vamos lá. Então, agora assim, separei um pouquinho. Tem renda que ela é tributada, que é dessas rendas de aluguel, de trabalho assalariado, de pensão, aposentadoria, que eu fico bem preocupada com os recibos, né? Para eu tentar deduzir, né? Também tem as rendas isentas, né? Férias é exclusiva, é férias é exclusiva, desculpa. Por exemplo, juros de poupança, bolsa de estudo, fundo de garantia. Então, tem vários impostos, várias rendas que elas são isentas, né? Por exemplo, lucro, dividendos de sócio, né? No caso do MEI, né? Uma parte é isento, né? Uma parte do faturamento do MEI é isento. É como se fosse qualquer outra empresa. Então, se eu tenho uma empresa, esteja no simples, esteja no lucro presumido, esteja no lucro real, uma empresa, se ela tiver com os impostos em dia, ela não pode estar devendo para a federal, municipal, né? Eu tenho uma empresa, está tudo em dia. Então, o lucro contábil vem para mim isento, né? Por quê? Porque o dono da empresa, ele já pagou lá na empresa, na jurídica. Então, o que sobrou é isento, né? Tem também uma parte dos, se você é aposentado e tem mais de 65 anos, o governo isenta também um valor, até 24 mil reais ele isenta. Então, tem vários rendimentos que eles são isentos, tá? Doação, né? Como a gente falou também, até 67 mil reais é isento. A gente não paga imposto, né? Imposto de renda, mas tomar cuidado. Se for mais do que 67, paga ITCMD. É o imposto do Estado, tá? Dependendo do Estado. O Dória está querendo aumentar o ITCMD do Estado de São Paulo de 4, hoje é 4. Está querendo aumentar para 8, de doação. Está toda a doação, herança, na parte de inventário. Ele está querendo aumentar esse imposto aí. Quando a gente recebe, por exemplo, um jockey, né? Que eles correm, eles ganham o prêmio lá. Esse prêmio é tributado também? Ele é exclusivo. Ele já entra no terceiro que eu estava falando para vocês, né? Que tem o tributado do salário. Tem o isento, que é lucro, que a gente falou que é bolsa, salário-desemprego, seguro-desemprego, lucro. E tem também o exclusivo na fonte. Então, o joca, ele ganha um prêmio, ganha na loteria. É exclusivo, eu não posso, não tem ajuste nenhum. Perdi a bocanha na hora o imposto. É exclusivo na fonte. Então, ganhei um prêmio. Um prêmio na loteria. Vai lá, bocanha, o governo pega 15% e não tem nada de falar em despesa médica, em dedução, escola, nada. Isso vai para o imposto de renda também. Tem que ir para o imposto de renda, tá? Juros de capital próprio, as férias. As férias é um exemplo disso. Se você recebe as férias, se passar do limite de 1.900 e pouquinho, abocanha o IR seu e não tem negociação. Não existe despesa médica que vá devolver aquele IR das férias. Ele é exclusivo. Entendi. Nan, deixa eu só colocar mais uma pergunta aqui, referente ainda no caso da doação. Quem paga o imposto, no caso, é quem está doando a lei paga o imposto ou quem está recebendo? Quem faz a declaração? Os dois? A declaração é os dois. Eu falo que dou para você, até tem um campo específico. Cada ano, o computador, tá sim, o computador, é um tirano sauro rex que a gente brinca, que a gente fala. Então, cada ano, quem faz declaração aqui vai observar que cada ano tem um quadradinho para pôr separadinho algumas informações, algumas informações novas, né? E uma delas é a parte de doação. Antes, você colocava no meio, era um lugar, hoje é um lugar específico. Então, eu vou escrever CPF de fulana de tal, estou doando esse valor para ela, tá? E a pessoa tem um lugar específico isento, se for abaixo de 67 mil reais. Então, recebo da fulana de tal essa doação desse valor, tá? Quem paga é quem está recebendo, no caso. Quem paga é quem recebe. Essa inscrição é se você recebe no ano. Então, não dá para falar assim, ah, eu vou pegar 67 dessa pessoa, 67 dessa, e vou resolver o meu problema de caixa. Não. É um valor do mundo inteiro. É um montante. Uma outra pergunta aqui. Ganho de ação trabalhista também é exclusivo na fonte? Ou faz? É que depende da reclamação, né, Nancy? Porque a reclamação é assim. Quando tem uma reclamação trabalhista e quando eu vou fazer a DIF, vou falar da minha parte, né? A gente tem um campo específico, onde no próprio processo ele vai falar o que é indenização, ele vai falar o que é salário. Então, assim, o que é cada verba. Então, por exemplo, se ele coloca que é uma indenização, tem um campo separado lá na DIF e no informe também, onde a gente vai colocar que é. Então, quem vai determinar onde eu coloco, né, como a Nancy falou, que vai abrindo os campinhos, é a própria processo que vai falar para nós o que que ele é. Se é indenização, se não é, tá bom? Então, é isso que eu vou colocar. Díssimo pode entrar como díssimo de igreja? Ela está perguntando aqui. Como dedução? Não. Díssimo pode declarar como doação, mas díssimo é da igreja? É, é, díssimo é da igreja. Você pode declarar que você doou, né? Ela só não é dedutível. Mas você pode declarar que você doou, sim, para a igreja. Tem que ter o CNPJ da empresa, né? Tem que ter os números, mas pode declarar. Mas não é, não resolve, né? Não. Vai abaixar meu imposto, por exemplo. Não. Antigamente, então, ela vai mudando, ela vai fechando, né? Antigamente, eu doava para qualquer instituição, né? A Leila deve saber disso, né, Leila? Antes, a gente doava para a instituição de ONG, né? E daí, era tudo dedutível. Agora não. Há uns cinco anos atrás, eu tenho que doar para o conselho da criança e adolescente, na prefeitura de Sorocaba, para daí ela mandar para alguma instituição, né? A Leila, no caso, ela trabalha, né? Acho que no integrar, né? No integrar. E acho que, se quiser falar um pouquinho disso, Leila. Então, mas nós recebemos lá na associação, um ano ou dois anos atrás, que a pessoa, até dezembro do mês anterior, na declaração, ela podia... Escolher. Ela fechou o áudio. Leila, você fechou o seu áudio. Abriu. Então, nós recebemos há um tempo atrás... Deixa eu só desligar meu celular aqui. Não, desliguei. Nós recebemos há um tempo atrás, um promotor que falou que a gente poderia escolher parte do que seria restituído para nós, para uma entidade. Mas você tinha que escolher até um tempo. Não podia ser... Tinha que ser antes da declaração. Isso existe? Isso é, acho que... Mas é para a pessoa jurídica, não é, Nancy? Não. É para a física mesmo. Ah, tá. Para que eu saiba, na física, eu não tenho conhecimento. Eu só tenho de pessoa jurídica. Eu acho que para a associação, quando você doa, vai entrar como o dízimo também. Eu acho que não é deduzível. Não tem dedução. É, então... Eu acho só na jurídica. Só na jurídica que tem. Antigamente era, Leila. Antigamente era. A gente poderia doar para qualquer instituição, pegava os recibos e lançava. E era dedutível. A Receita Federal aceitava. Agora dificultou. Então, eu não posso colocar direto a integrar lá. Eu não posso doar direto uma parte do imposto de renda. É uma doação e ela é dedutível. Então, uma parte até 6%. Tem alguém na prefeitura aqui, no grupo? Oi? Tem alguém na prefeitura, no grupo aqui? Eu vou falar uma coisa. A gente falava para doar para o fundo de solidariedade. Só que o dinheiro nunca vinha para a gente. Então, mas é isso que a Nancy está falando. Não vinha nunca. Então, qual a minha orientação se você quiser doar alguma coisa para qualquer entidade de Sorocaba? Nós estamos acabando de fazer no site da associação. Vamos ter a relação de todas as entidades que estão devidamente cadastradas, que realmente existem, que são idôneas. Lá dentro, você escolhendo a que você deseja ajudar, veja o que eles estão precisando e leve lá. Esse negócio de mandar dinheiro para a prefeitura, para não sei aonde, não vai chegar nunca. Eu falo que há 15 anos diretora da Integrar, que cuida de crianças com paralisia cerebral. Então, eu sei que o legal é a gente doar o que eles precisam. Só vou dar uma dica para vocês. Uma vez, uma pessoa chegou com dois freezers na Integrar, há uns seis anos atrás. E, na verdade, a gente já tinha os freezers. A gente não precisava de freezers, a gente precisava de cinco dúzias de leite para dar para os carentes, para as nossas crianças carentes. E a pessoa ficou brava com a gente, porque não tinha nem onde pôr o freezers. Então, por isso que agora eu pedi para o pessoal da associação, realmente, nós vamos ter, acho que até o fim do mês, todas as entidades, o descritivo, onde ela está, qual é o trabalho que ela faz, o que ela realmente precisa. Porque, às vezes, ela precisa de uma coisa que você tem, que você pode dispor. Sim, sim, lógico. Descartável. Eu vou lá, compro 500 copinhos descartável e levo lá para eles, né? E olha, Leila, e é uma judiação, Leila, porque tem muito dinheiro, é uma parte, é um direito, sabe? É da renda, do imposto de renda que você paga para o federal, deixar um pouquinho desse imposto na cidade, né? Mas existe uma dificuldade muito grande e daí as pessoas não têm certeza se vai chegar, igual você falou. Então, ou chega para outra instituição que eu não conheço. De repente, a prefeitura de Sorocaba, ela é no conselho da criança, da adolescente, pode ser no conselho do idoso, tem várias doações que podem ser feitas, que é dedutível de imposto de renda, né? Só que eu não conheço, eu vou dar no conselho, mas o conselho vai dar para outra instituição que eu não conheço, né? Então, eles dificultam mesmo para todo o dinheiro ir lá para cima e, de repente, não voltar, né? É uma judiação. Eu acho que toda doação, como eu já participei, toda doação é muito bem-vinda, toda, toda. Mas, às vezes, não é aquilo que a entidade precisa naquele momento. Então, por isso que eu falei, gente, vamos colocar o que a entidade precisa todo mês, né? Então, a gente amanhã está indo na Integrar, fazer uma doação de materiais, de escritório, que eles usam muito papel, essas coisas, porque eles trabalham com crianças, né? Com crianças com paralisia cerebral e a gente lá tem uma oficina pedagógica. Então, a gente vai levar amanhã, depois vocês vão vendo no site da associação que a gente vai fazer a entrega. Amanhã cedo eu vou estar lá. Mesmo sendo veinha, não podendo sair, eu vou sair e vou lá para Integrar. Mas, eu acho que o grande lance é a gente doar para a nossa cidade. Eu não tenho nada contra a África, contra a Indonésia, mas eu nunca, não sei se esse dinheiro chegar lá também, né? Então, eu acho legal a gente doar lá. Tá certo. E perto. Quem está perto, a gente. É isso. É isso mesmo. Acompanhar, né? Conhecer a instituição. Então, vamos lá. Voltando, então. Voltando. Obrigada, Leilã. Então, assim, falando em deduções, né? Então, a gente, esse ano, não pode mais, o governo tirou a possibilidade, na hora de eu fazer esse ajuste, de eu deduzir o custo da empregada doméstica. Então, antes, né? Teve a lei do registro da empregada doméstica. E eles davam esse incentivo, que na hora de eu fazer, da gente fazer a declaração, a gente deduzia direto do imposto. Então, o contribuinte, realmente tinha um desconto interessante. Todo o INSS que pagava, que descontava e que pagava da empregada, na hora do IR, descontava, né? Deduzia. Mas acabou, tá? Tanto caseiro, como empregada doméstica. O pessoal está bem bravo aí. Nancy, tem uma pergunta aqui. No caso, poupança, que ganha um pouquinho. Esse não é um ganho de capital, mas esse eu lanço na declaração, em algum lugar? É isso aí. Os juros, os juros da poupança são isentos. Tá. Se eu faço uma aplicação de risco, um CDB, ou a aplicação ações em bolsa, a maioria é tributada e tributada exclusivamente. A bocanhou, teve o ganho, teve os juros, a bocanha uma parte desses juros e não se fala mais nisso, tá? Tá. Mas a poupança, ela é isenta, né? Outra coisa que não podia o ano passado deduzir, esse ano pode? Olha só, meninas. Cirurgia plástica. Agora, podem fazer que a gente vai deduzir aqui do imposto de renda, né? Tem cadeira de roda, antes não podia, né? Próteses, marca passo, também é uma novidade, né? Psicólogo, fisioterapeuta. Eu entendo que até pilates. Pra mim, pilates é uma fisioterapia, né? Então, pilates também pode, dentista. E todas essas que eu estou falando, ela não tem limite. Então, se eu tiver gasto de 50 mil reais, eu posso colocar no limite. Não existe um limite, por exemplo, educação. Educação, eu posso gastar 20 mil reais na escola, melhor escola da minha filha. Eu só posso deduzir 3.500 reais. Né? Agora, despesa médica, não. Despesa médica, eu posso deduzir, não tem limite, tá? Plano de saúde. Essa parte com saúde não tem limite. Agora, Nancy, deixa eu perguntar uma coisinha aqui que rolou uma pergunta. Procedimentos estéticos, você acha que também, ou só plástica? Não, acho que tem que ser cirurgia plástica, né? Esses procedimentos de... Enchimento, essas coisas, acho que não. Não, tem que ser cirurgião mesmo. Melhor? Aí a gente também tem da parte dependente, né? Cada dependente deduz lá 2.300 reais de despesa com dependente, né? É um valor simbólico só, né? Um valor muito baixo, né? Uma coisa curiosa, se eu tenho a minha dependente, minha mãe, né? E ela tá numa casa de idoso, e eu tenho um custo alto pra manter ela numa casa de cuidadoras, né? Se essa casa tiver registrada no Ministério da Saúde, eu posso também deduzir, tá? É uma coisa interessante, né? Na verdade, a dedução, quando a gente fala em dedução, ah, eu vou ficar louca, traz todo quanto é recibo de médico, dentista, pra eu pagar menos. Também é uma coisa que a gente tem que avaliar, porque existe dois tipos de declaração. A declaração completa e a simplificada. A completa, aí eu vou colocar todas essas deduções, não posso perder um recibo. Mas a simplificada, ela já automaticamente, ela tem uma dedução de 20% do que você ganha. Então, muitas vezes, você fala, pô, a Nancy mandou eu ir atrás de um monte de recibo. Cheguei lá pra fazer a declaração, não serviu pra nada. Então, tudo depende dos valores. Aí é uma questão matemática, de cálculo, de análise. Então, por exemplo, na simplificada, eu ganhei, sei lá, 100 mil reais, né? Na simplificada, eu posso, eu já tenho uma dedução pronta, tá? De 20% do seu salário, né? Que seria 20% de 100 mil, o exemplo que eu dei é 20 mil reais. Só que eu tenho um teto de 16 mil. Então, por que que eu vou ficar atrás de um recibo de 100 reais do médico, dentista, se na declaração simplificada, eu já tenho o automaticamente 20% que deduz, faz uma dedução geral da minha renda, tá? É um pouco difícil de explicar, talvez, né? Teria que mostrar, mas não é uma regra engessada, tem que ser analisada. Deixa eu fazer uma outra pergunta que fizeram aqui, Nassi. Então, você colocou que o doméstico ou caseiro não tem mais dedução. Houve naquela época por um incentivo, acredito, do registro, mas que hoje não tem mais. Agora, você disse que tem na casa do idoso, né? Então, se for uma, tiver registrada no Ministério da Saúde e tem essa dedução. Aí, pergunta aqui, qual é, existe um limite também dessa dedução por conta dessa casa do idoso ou não? Eu desconheço. não. Não, não tem limite. Conheço, não. Quando se fala em médico, dentista, saúde, não existe limite. Tá. E outra coisa, como eu posso saber se aquela casa de repouso está cadastrada no Ministério da Saúde? Existe um cadastro? Será? Eu não tenho essa experiência. Eu acho que teria que ver o CNPJ dele. Procura, pedi, né? É. Não tive na prática, né? Só tenho na teoria esse conhecimento. Então, não tem cuidado, não tem dedução para cuidadores domésticos. Nem empregada doméstica, nem cuidadores, nem babar nada. Então, tudo que é do âmbito doméstico, ele tirou. Acho que ele, ele, né? O governo, enfim. Tá bom. Obrigada, né? Outra coisinha de dedução que é legal é incentivo, né? Não só, independente da gente não escolher a casa, a ONG que a gente queira, o destino desse 6%, né? Do imposto, quer dizer, o meu imposto devido de repente eu ganho muito bem, meu imposto devido é 10 mil reais, né? Esse 6%, eu posso eu posso doar, né? Ou é para o Conselho da Criança Adolescente na Prefeitura de Sorocaba ou no Conselho da Criança Adolescente do Estado ou até no Federal, né? E tem também incentivo à cultura, tá? Então, também, o limite é 6%, mas também tem a Orquestra Sinfônica, tem um cliente meu que todo ano ele faz essa doação incentiva, então, tem outros incentivos, tá? Que uma parte de vez, dá lá, direto lá para o governo federal, para o Bolsonaro, fica um pouquinho aqui para a nossa cidade, né? Um pouquinho para a cultura, a gente pode dividir esse imposto, tá? Uma pergunta aqui agora, e se eu tenho a restituir esse imposto, eu posso falar para o governo para ele dar para algum lugar? Não, não, daí tem que esperar vir na sua conta, aí eu dou, daí você dá, não dá para destino, né? Tá bom, entendi, tá respondido, vamos lá. Assim, queria falar um pouquinho dos cruzamentos, né? Das informações, então, assim, agora, cada ano é uma novidade, né? Então, por exemplo, cartão de crédito, cartão de crédito é um dedadura de todo contribuinte, né? Ele manda lá um documento para a Receita Federal falando quanto se movimentou, então, ah, eu tenho uma renda de dois mil reais, mas movimento cinco na conta. Então, eu não sei, a posição, o interesse e a possibilidade deles virem atrás das pessoas que fazem isso, né? Mas, se eles quiserem, eles têm acesso, né? Eles têm. Nancy, mas o cartão de crédito que a gente paga é o que a gente gasta, porque tem uma diferença, né? Eu posso gastar cinco, dez mil e só pagar o mínimo, né? É isso? mas daí o mês que vem você acaba com o cartão e pronto. Não, entendi, é o que gasta, né? Uma média que gasta. Tá bom. Então, também, o Detran, ele fala tudo dos veículos, comprou e vendeu, né? Ele fala para a Receita Federal, os bancos, eles mandam os documentos que chama a E-Financeira, né? Que é toda a movimentação, a imobiliária também tem um documento que chama os cartórios, tem um documento que chama DOI, né? E a imobiliária também tem um documento que chama de MOB, então, sobre recebimento de aluguel, ah, eu vou, eu não vou declarar esses aluguéis que eu recebi, né? A imobiliária já delatou você, né? Ela já mandou um documento lá falando quem recebe, o locador, o locatário, né? Tem também das empresas, o SPED, né? Que é o Sistema Público de Escrituração Digital, tá tudo amarrado, os pagamentos das empresas, né? A gente tem que tomar cuidado com esses cruzamentos de informação. Outra pergunta, mas muita gente usa o cartão de outra pessoa, como fica. Eu tava esquecendo de falar sobre dívidas, né? A gente tem, tem um campinho lá que coloca dívidas, ah, meu cartão, eu tô devendo, é, cartão, cheque, né? Como que é? Minha conta tá negativa, eu tô devendo pro banco, cheque especial, né? Tenho que colocar, tô devendo pro banco, tal, peguei empréstimo de alguém de instituição, então tem a parte de dívida, né? Então, eu tô usando o cartão de crédito da Denise, então eu vou colocar ele, né? Eu devo pra Denise, e a Denise coloca lá direitos, na parte de bens e direitos, olha, a Nancy, eu tenho a receber isso, né? pra cruzar. Não é uma contabilidade, né? É engraçado, não é uma contabilidade, mas o imposto de renda tem uma amarração lá, né? É matemática, e que a gente tem que observar essa variação patrimonial junto com as despesas médicas, com as dívidas, pra entregar uma coisa consistente, e ter um pouco do dinheiro pra você comer. Tem gente que fala assim, Tona-se, ó, meu informe aqui, recebi da empresa 50 mil, ah, tá, e o que que você tem? Aí comprei esse carro por 50 mil, aí, e como você pôs combustível no carro? Então, tem que ter essa malícia na hora de fazer imposto de renda, olha, alguma coisa tá errada, eu posso declarar isso, mas não tem sentido, né? Não sobra dinheiro pra você, pra nada, né? Então, tem que ter esse olhar também, tá? É, é só uma pergunta, e acho que a gente vai tá meio que finalizando, né? Mas, esse E financeira que o banco manda, vamos supor, pro Banco Central, essa, essa movimentação financeira é acima de quanto? Se eu ganhar 3 mil, se eu ganhar 4 mil, ou é do que eu gasto? Não, eu, na verdade, é o informe de rendimento do banco, quando você vai fazer a declaração, é aquilo que eles mostram, é aquilo que eles mandam, é igual a DIRF, que você faz do salário, né? Tem o do banco, então, tem a movimentação, é, sempre no final de um ano, e no final do outro ano, né? Então, é esse documento que eles mandam. É lógico, se eles verem alguma inconsistência, eles entram, né? Na conta, hoje em dia, não existe sigilo bancário mais da pessoa, né? A gente tem que tomar cuidado, é discutível, antes tinha sigilo, é só o juiz que pode dar. Hoje, tá muito fácil quebrar o sigilo bancário, e a gente tem que apresentar tudo, né? Tá. Só uma pergunta, aluguel de qualquer valor, eu tenho que declarar mesmo que seja pouco, eu tenho um aluguel de 600, 300, eu tenho que declarar, né? De recebimento. Certo, certo, porque você é obrigada a declarar, você é obrigada a prestar conta para o governo, de alguma, não é todo mundo que tem que prestar conta para o governo, é quem recebeu esses aluguéis, recebendo rendimento tributado mais do que 28, 28 mil reais, então esses aluguezinhos, ah, recebi um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas somando tudo, todo o meu ganho no ano é mais tributado, é mais do que 28, eu tenho que declarar. Quem recebeu rendimento isento, ah, eu recebi uma doação, 50 mil, é isento, eu posso receber, mas eu tenho que declarar. Quem tem bens, eu tenho só uma casinha lá, mas quanto vale essa casa? 300 mil reais? Eu sou obrigada a declarar. Então, são algumas regras que eu sou obrigada a declarar, tá? Não é todo mundo, quem ganha pouquinho, quem não tem bens, não precisa declarar. Tá. Tem as regras. A gente tá finalizando, né, só por conta do horarinho. Tá, tá. Eu só queria pontuar pra tomar cuidado pra não deixar mais dinheiro em caixa, antigamente, os antigos, falar, ah, sobrou dinheiro, sobrou dinheiro esse ano, põe aí dinheiro em caixa. O que é dinheiro em caixa? É dinheiro em caixa? O que é dinheiro em caixa? É dinheiro, é joia mesmo? Você guarda dólar na sua casa? Então, você pode pôr. Ah, não, Nancy, sobrou, a minha renda tá grande esse ano, e eu não declarei esse gasto, enfim, tô sobrando dinheiro. Deixa aí dinheiro em caixa. Existia esse costume, né, mas hoje não é viável, o governo sabe que é raríssimo as pessoas que têm dinheiro em caixa, né, dinheiro em caixa, então tem que tomar muito cuidado, tá? Também cuidar, tomar cuidado do préstimo, e essa valorização patrimonial pra não cair na malha fina. Então, o que eu ganhei, o que eu gastei, tá coerente? Né, então tem que tá coerente, tem que sobrar pra você se alimentar, se você faz viagem pro exterior, você tem que ter também um resguardo, né, então assim, tem que ter essa malícia, né, e eu acho que é isso, Denise. Ótimo, ótimo. Nancy, tem aqui algumas perguntas, aqui assim, mais ou menos o valor cobrado que seja justo do imposto de renda, depende muito da movimentação da pessoa, se ela ganha muito, se tem muitas casas, essas coisas, ou tem uma média que todos os contadores cobram, não sei se é pertinente você colocar isso pra nós. Tem declaração que eu faço, no mínimo, 20 minutos, que é simples, mas tem declaração que eu demoro o dia inteiro pra fazer. Pra achar a melhor saída, né? Porque ele tem muitos bens, nem é detalhes, né, nem é, lógico, a melhor saída, a melhor forma de tributar, põe o simplificado, põe o dependente, tira o dependente, o dependente tem renda, é melhor tirar, a renda dele é isenta, então eu posso colocar. Então, varia os honorários, né? Mas assim, eu acho, eu acho que a média é justa, mínimo, 120 reais, porque demanda tempo, responsabilidade, eu acho que é o mínimo, assim, é um coerente. Tem gente que cobra menos, eu sei, né? Mas é o mínimo, assim, mas eu tenho declaração que eu cobro bem mais, porque depende da complexidade, né? Ganho de capital, né? Ok. Luíde, você tá aí com a sua avó Leila, né? Eu tô te vendo. Ô, Luíde, olha lá a risadinha dele. Reapareceu agora. Bom, então, assim, encerrando, acho que eu consegui mais ou menos responder todas as perguntas. Caso haja alguma pergunta que eu não tenha visto, porque foram alguns comentários, algumas coisas, vocês podem me mandar ou pro e-mail da associação, ou, né, pra gente que nós vamos enviar pra Nancy, que é a expert nesse assunto, e ela responde com o maior carinho pra vocês. Então, inicialmente, eu agradeço a todos vocês pela participação, acho que a Cíntia Batistela também tá aqui, que é a nossa outra irmã, né? Minhas duas irmãs feras aí. Obrigada pela participação de todos vocês. Mais uma vez, eu agradeço, então, a Leila, em nome do, que é presidente do CEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora da Cultura aqui, de Sorocaba, através da Associação Comercial. Agradeço também a Associação Comercial por esse espaço, com o apoio da APRH, que também eu sou diretora. Então, muito obrigada a todos vocês. Nós da Associação estamos disponíveis ali pra qualquer coisa. Sigam as nossas redes sociais, tem muita coisa boa pra vocês olharem. A gente gravou esse Zoom, né? Pra ficar disponível pras outras pessoas que não puderem compartilhar. se vocês quiserem abrir aí pra gente poder tirar uma fotinho muito bem. Se não, também a gente tirou uma fotinho com vocês. E aí a gente vai, então, encerrando. Gostaria que vocês se cuidassem mesmo, né? Porque nós estamos vivendo um momento totalmente atípico. E que esse momento seja o melhor momento que a gente possa ter, que a gente possa contribuir cada vez mais com todos, com a sociedade, viver em comunidade, que é o principal, né? E estarmos conectados fortemente contra toda e qualquer doença, não só na pandemia. Então, se vocês puderem ajudar o próximo, ajudar aquele que tá perto, pra que ele possa crescer, né? Pra que possa continuar. Tá bom? Então, obrigada a todos vocês. Lari, eu gostaria que você... Eu agradeço também. Eu gostaria que você... Eu agradeço também. Eu gostaria que você... A Bianca apareceu agora, a Marina, Sandra, Regina, Renata, Priscila, Érica, Val, José, Virgília, Gláucia, tá só aqui no Escuta e Escuta. Tá bom? Gente, muito obrigada. Até a próxima. A CEMEC vai trazer outras informações. Obrigada, Nancy, por você e pelo seu tempo precioso. Obrigada, viu? Espero ter ajudado aí a todos. Sim. Obrigado. Boa noite.